Maria da Conceição Maria da Conceição Ou tu perdeste a razão Ou então foi bruxaria O chapéu nessa cabeça Mas tu queres que a igreja Oh pobre, pobre Maria Calça, chenilinha calça Põe-te o lenço de álcool baça E a saia de flanela Põe-te o chelho de tricana Pois tu és rebatejana Pois Maria tu és aquela Criada com essa aragem Que faz a mulher formosa E em paisagem bravia Do que pode ir bem Maria E esse chapéu, essa moça Maria da Conceição Saímos já da procissão Olha que nosso senhor Sendo embora de madeira Ao ver-te dessa maneira Pode fugir no andor Volte depois sem vaidade Prefere a simplicidade De uma vida sem mentira Sem prosse e sem presunção Maria da Conceição De Vila Franca de Gira Calça, chenilinha calça Põe-te o lenço de álcool baça E a saia de flanela Põe-te o chelho de tricana Pois tu és rebatejana Pois Maria tu és aquela Criada com essa aragem Que faz a mulher formosa E em paisagem bravia Nunca pode ir bem Maria E esse chapéu, essa rosa Volte depois sem vaidade Prefere a simplicidade De uma vida sem mentira Sem prosse e sem presunção Maria da Conceição De Vila Franca de Gira No pleno abandonado Que a morna brisa aquece De balas transpassado Duas de lado a lado Já és morto e arrefece Raia-lhe a barda ao sangue De braços estendidos Álcool, loura e sangue Fita com o olhar lande E sempre os seus perdidos Tão jovem Que jovem era Agora Que idade tem Filho único A mãe lhe dera O nome o mantivera O menino da sua mãe Caiu-lhe da algibeira A cigarreira breve Que era a minha mãe Está inteira É boa a cigarreira E lhe que já não serve De outra algibeira alada Ponta a roçar o solo A brancura embainhada Deu um lenço Deu-lhe a criada Velha que o trouxe ao colo Lá longe em casa Há uma prece Que volte Cedo e bem Mas que o impero tece Já és morto e apodrece O menino da sua mãe Já és morto e apodrece O menino da sua mãe Ave Maria Sagrada Cheia de graça divina Ave Maria Sagrada Cheia de graça divina Ora são tão pequenina Uma beleza elevada Ora são tão pequenina Uma beleza elevada Nossa Senhora é convosco Bendita sois vós Maria Nasceu o vosso filho um dia Num palheiro humilde e tosco Entre as mulheres bendita Bendito fruto e a luz Bendito fruto e a luz No vosso ventre Jesus Amor e graça infinita Nossa Senhora das dores Virgem mãe Se for pecado Se for pecado Tocar e cantar o fado Tocar e cantar o fado Rogai por nós pecadores Nenhum fadista tem sorte Rugei por nós Virgem Mãe E o fadista tem sorte Rugei por nós Virgem Mãe Agora Sempre também Na hora da nossa morte Agora e sempre também Na hora da nossa morte Não vejo, não vejo, não vejo ninguém Que tenha mais medo que tenha o meu bem Contar-te segredos, segredos, contar-te Tornar azedo dos beijos roubados Tu ficas airosa se pões o teu lenço É da cor da rosa e cheira a essência Não vejo, não vejo, não vejo ninguém Que tenha mais medo que tenha o meu bem Não pinte da boca da cor do carmin Não pinte da boca da cor do carmin Se agora a namora é coisa bonita Se um dado um beijo assim É marcá-los Quem te desejo Já pode contá-los Não vejo, não vejo, não vejo ninguém Que tenha mais medo que tenha o meu bem Não vejo, não vejo, não vejo ninguém Que tenha mais medo que tenha o meu bem Não vejo, não vejo, não vejo Não vejo, não vejo, não vejo ninguém Não vejo, não vejo, não vejo ninguém Se um dado um beijo assim é marcá-los Quem te desejo Já pode contá-los Não vejo, não vejo, não vejo ninguém Que tenha mais medo que tenha o meu bem Não vejo, não vejo, não vejo ninguém Que tenha mais medo que tenha o meu bem Minha mãe via chorar Junto do cais à partida Minha mãe via chorar Junto do cais à partida Pois não estava bem escondida Quando o barco ia largar Pois não estava bem escondida Quando o barco ia largar Sentiu um nó na garganta Quando a vi-me disfarceia Era o soldado da grã Partindo para a Guerra Santa Era o soldado da grã Partindo para a Guerra Santa Fomos antigos soldados Lutando contra a Amorama Fomos antigos soldados Lutando contra a Amorama Quando a pátria por nós chama Somos apenas soldados Somos apenas soldados Quando a pátria por nós chama A defender Portugal Se eu morrer morrei bem A defender Portugal Se eu morrer morrei bem A defender Portugal Quando a pátria por nós chama A defender Portugal Se eu morrer bem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E tenta sonhar meus sonhos Quem dorme na minha cama E tenta sonhar meus sonhos Alguém morreu nesta cama E de lá longe me chama Misturado nos meus sonhos Alguém morreu nesta cama E de lá longe me chama Misturado nos meus sonhos Tudo o que faço eu não faço Outros fizeram assim Tudo o que faço eu não faço Outros fizeram assim Daí este meu cansaço De sentir que quando faço Não é feito só por mim Daí este meu cansaço De sentir que quando faço Não é feito só por mim Outros fizeram assim Outros fizeram assim Esta namoraria É dia da posição Da senhora da saúde E até Rosa Maria E até Rosa Maria Da rua do Capelã Parece que tem virtude Parece que tem virtude Naquele bairro fadista Calaram-se as guitarradas Não se canta nesse dia Não se canta nesse dia A velha tradição bairrista Vibram no ar badaladas À festa namoraria Com chás ricas nas janelas Pétalas soltas no chão Almas creentes, povo rude E anda a fé É pelas vielas É dia da posição Da senhora da saúde Após Um corto rumor Profundo silêncio pesa Por sobo largo da guia Passa a vija No andor Tudo se ajoelha e reza Até a rosa maria Até a rosa maria Como que petrificada Em fervorosa oração É tal a sua atitude É tal a sua atitude Que a rosa já Desfolhada Da rua do Capelão Parece que tem virtude Parece que tem virtude Parece que tem virtude É tal a sua atitude 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 Todos os dias Todos os dias Te espero Todos os dias me faltas Todos os dias te espero Todos os dias me faltas O meu cavalo, Alasão, é orgulhoso talvez O meu cavalo, Alasão, é orgulhoso talvez Por ser calçado da mão e ter sangue português Por ser calçado da mão e ter sangue português Foi com ele à cavalhada da feira de balcabalos Foi com ele à cavalhada da feira de balcabalos E ganhei de uma aceitada três galinhas e dois galos E ganhei de uma aceitada três galinhas e dois galos Trota larga e com espavento tem genica a galopar A correr atrás do vento acaba por o alcançar A correr atrás do vento acaba por o alcançar Altair de real nobreza tem orgulho em seu brasão Altair de real nobreza tem orgulho em seu brasão É de raça portuguesa o meu cavalo, Alasão É de raça portuguesa o meu cavalo, Alasão Por que é que adeus me disseste? Se os beijos que ontem me destes deixaram a noite fria Se os beijos que ontem me destes deixaram a noite fria Para que voltar atrás? De uma esperança perdida Se as horas boas são maus quando chega a despedida Se as horas boas são maus quando chega a despedida O meu coração já não sente Nem eu sei se já te vi Lembro-me de tanta gente Que nem me lembro-me de tanta gente Lembro-me de tanta gente Quem és tu que não existes? Quem és tu que não existes? Poderás saber quem sou Mas pelos meus olhos tristes Poderás saber quem sou Não sei se cantar fado As minhas penas se vão Só sei que espalho a tristeza Como vai no coração Não sei se sofre ou se não Não sei se chora ou se ria Por perder o coração Pensa alguém que me mentia Fado fadista Lisboa também vai rista Em quadras soltas de dor Rimando sempre em amor Fado fadista Tu jamais podes passar Tens a alma e a melodia Tens a alma e a melodia Tens a alma e a melodia Numa severa a cantar Num beco da moraria Eu choro a cantar o fado Eu choro sempre a cantar Porque fado só é fado Quando se canta a chorar A minha alma está triste Está triste o meu coração Amo alguém que não existe Ando atrás de uma ilusão Fado fadista Lisboa também vai rista Em quadras soltas de dor Rimando sempre em amor Fado fadista Tu jamais podes passar Tens a alma e a melodia 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 Fado fadista Tu jamais podes passar, tens a alma e a melodia Tu me assevera a cantar, no beco da moraria Não sei o que sinto em mim, ao ver que me olhas assim Nessa expressão tão sentida Pois vejo no teu olhar Que te esforças por me dar Pedaços da tua vida Pois vejo no teu olhar Que te esforças por me dar Pedaços da tua vida O teu olhar tão magoado Tem dentro bem retratado O sentimento do amor Porque no peito a paixão Traz igual no coração Tanto prazer como a dor Só ofres e eu Bem o conheço Mas tu não vês que é o preço Deste amor, desta afeição Também eu Por teus carinhos Te vou dando aos bocadinhos Pedaços do coração Também eu Por teus carinhos Te vou dando aos bocadinhos Pedaços do coração Pedaços do coração Pedaços do coração